Oi pessoal, tudo bem? Segunda-feira chegou, mais uma semana tem início. Eu tô passando aqui pra desejar que ela seja simplesmente sensacional. E vamos fazer aqui um combinado, eu e você? Não vamos dar espaço pra tristeza e nem pro desânimo entrarem na nossa vida. E se algum obstáculo surgir aí no meio do nosso caminho, vamos driblando e tentando resolver da melhor forma possível, sempre com um sorrisão no rosto e gratidão a Deus. Vamos parar de reclamar, hein? Vamos ser gratos? Porque a gratidão faz toda a diferença. Pra gente acordar todos os dias, respirar, ter a vida, isso aí ó, já é maravilhoso. Desejo pra você uma semana repleta de bênçãos, muita saúde, muita paz, muito amor, muito Deus no coração. E a 98 fazendo companhia pra você. Super beijo, maravilhosa semana e fique com a gente. Tchau, tchau.